Olá a todos, meu nome é Jesus Vieira, estou aqui trazendo mais uma videoaula para vocês sobre o blog webpatterns.com.br Bom pessoal, dessa vez agora a gente vai criar uma validação customizada Como é que a gente consegue criar um validator, ok? Bom, eu já deixei aqui algumas coisas prontas aqui, vou mostrar aqui para vocês Como vocês podem ver, eu baixei aqui o ZendSkeleton, ok? Criei aqui um formulário TestForm Ok? Formulário bem simples Formulário bem simples, onde eu só tenho um campo de texto e um botão do tipo Button Porém, estou passando o Type como Submit, ok? E uma classe de filtro aqui também, ok? Onde eu só estou filtrando e validando, né? Estou fazendo esses dois filtros aqui e estou fazendo essa validação, ok? Falando que o campo não pode ser nulo e estou falando que ele é obrigatório, ok? Ele gerou este HTML aqui, ok? Onde se eu não digitar nada, ele vai aparecer aqui a mensagem de erro E se eu digitar alguma coisa, ele vai aparecer válido, ok? Lá no Controller, vamos dar uma olhada rápida lá Está aqui O Controller ficou assim, ok? Onde eu crio uma variável chamada form Onde eu chamo o nosso formulário Verifico se é do tipo Post a requisição O Request, né? Se for, eu certo os valores no formulário e mando validar Se for válido, vai escrever válido e die, ok? Vamos lá Como é que a gente cria essa classe customizada? Bom, da seguinte forma aqui Primeiro vamos criar aqui uma pasta Chamada Qualidation Ok? Dentro dessa pasta eu vou Criar uma classe chamada Deixa eu ver aqui É... Num, ok? Para números Bom Vamos lá Tirar esse comentário aqui Aumentando a fonte Vamos lá Primeiro passo A gente tem que dar um use Em abstract Validator Já estava aqui, ok? E Usar ela Abstract Validator Isso aqui Sai fora Bom, como vocês percebem aqui, ó Eu tenho que implementar Um método Deixa eu ver o que aconteceu aqui Está errado Stract Validator Validator Olha lá Tem que implementar um método aqui Ok? Que é esse IsValid aqui Beleza? Vamos lá O que a gente vai criar aqui agora? Uma constante Chamada de Not Not num Que é igual Numeric Ok? É... Se a gente vir aqui, ó A gente vai precisar Deixa eu só dar uma olhada aqui Hum... Tem um outro método aqui também E aqui, ó Vamos lá Esse método aqui, ó Ok? A gente vai ter que criar ele aqui Ok? Protected Esse carinha aqui Que é igual a um array Ok? Onde Eu faço da seguinte forma aqui, ó Self Num not É igual Campo Só Aceita Números Ok? Bom, vamos lá Continuando aqui Aí, agora Aqui ficou fácil O que a gente vem aqui Esse is valid Faz Tis Set Value Que é igual ao valor Ok? Faz uma pequena verificação Se não Is numeric Value O que que ele vai fazer aqui Que que ele vai fazer aqui Tis Error Self Note num Ok? E caso ao contrário Return Retorna Verdadeiro Pra mim E aqui Só esquecendo Retorna Falso Ok? Bom Acredito Que só isso aqui Já resolve Agora a gente vem aqui Na nossa classe Onde está Nosso filtros Ok? Na nossa test Filtros Aqui E acrescenta Mais um campo Desse daqui Ok? E a gente Troca Aqui para New Num Ok? Olha lá Application Validation Num Ok? Vamos verificar aqui Primeiro Rodando Normalmente Coloquei Nenhum erro Mandar Salvar Olha lá Já deu Um erro aqui Ok? Que o campo Não pode ser Em branco E aqui O nosso campo Customizado Campo Só aceita Número Se eu colocar Um número Aqui Ele vai Estar Válido Ok? Bom pessoal Era isso Que eu queria Mostrar Para vocês Hoje Eu peço A ajuda De todo mundo Para Colaborar Postando Comentário Tirando Suas dúvidas Ajude A divulgar O canal No Youtube Ajude A divulgar O blog Dessa forma Que eu peço A colaboração De vocês Ok? Um forte Abraço A todos A todos E até A próxima Tchau 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 Obrigado.